Rodrigo Silva vai lançar a Bíblia Arqueológica e como vocês sabem, eu gosto muito desta Bíblia aqui já é uma Bíblia lançada há muito mais tempo do que a do Rodrigo Silva Arqueológico Brasileiro e então, esta Bíblia aqui que é pela Editora Vida que é na versão NVI, nova versão internacional é na minha opinião uma Bíblia espetacular mesmo NVI, muita gente não gosta de NVI, eu mesmo gosto de NVI gosto bastante mesmo das versões de NVI essa Bíblia vem na nova versão internacional todas as páginas em cores, palavras de Cristo em destaque mais de 8 mil notas de rodapé que esclarecem topos históricos, arqueológicos e culturais essas notas são inéditas para esta Bíblia as notas que são históricas e culturais e arqueológicas as notas em gerais de rodapé, de conhecimento geral são uma parte das notas da Bíblia de Estudo NVI que já é muito famosa, muito requisitada, muito conhecida e reconhecida aqui no nosso querido Brasil esta Bíblia aqui é espetacular é a da caixinha aqui é uma Bíblia maravilhosa também sempre deixamos links aí na descrição do vídeo para os irmãos adquirirem e aí nós temos esta aqui esta aqui é a Bíblia que traz as notas dela vem um pouquinho resumida no rodapé dessa mas o bom dessa daqui é que ela traz muito mais qualidade muito mais materiais além das notas de rodapé resumida da NVI ela traz muito mais notas sobre história e cultura com palavras de Cristo em destaque entre outras questões e aí ela traz mais de 500 artigos divididos em 5 categorias traz cerca de 5 mil fotografias coloridas e uma qualidade sensacional como folha de revista traz também introduções detalhadas a cada livro incluindo cronologias e esboços úteis e fáceis de visualizar traz tabelas detalhadas sobre os tópicos mais importantes traz uma concordância com referências cruzadas também ela traz referências cruzadas no escopo do texto sagrado as referências cruzadas eu tenho que gravar um vídeo falando de referências cruzadas aqui no canal porque por incrível que pareça tem muita gente que não sabe utilizá-la corretamente não temos a Bíblia de estudo do Tompso a maravilhosa Tompso que agora saiu a edição para colecionadores há pouco tempo atrás pois é aqui você tem os temas em cadeias há referências cruzadas o trabalho semelhante às referências em cadeias só que no grosso a grosso modo você que vai ter que fazer as cadeias temáticas porque são textos correlacionados que são colocados ali naquelas referências te levando sempre para o mesmo assunto para o mesmo tema o que Tompso fez e já deixou prontinha na Tompso claro nas referências cruzadas gerais das suas Bíblias até tem Bíblias até que não é nem de estudos e tem referências cruzadas ou na coluna do meio ou nas laterais ou no rodapé como é a maioria e você utilizando aquilo ali você faz pregações você tem uma facilidade gigantesca para trabalhar tabelas detalhadas essa daqui traz sobre os tópicos mais importantes traz a concordância então de referências cruzadas índice de assuntos e de tópicos e até de mapas coloridas essa Bíblia de estudo arqueológico é publicado em parceria com Gordo Cowell Theological Seminary nova versão internacional é a que diz que é a mais lida não concordo a mais confiável mais confiável do que algumas versões sim é que tem o marketing também mas a NBI é sim uma Bíblia maravilhosa eu mesmo gosto muito da edição nova versão internacional na minha opinião é uma das melhores que nós temos em equivalência dinâmica e aí é uma Bíblia sensacional é uma Bíblia extraordinária arqueológica ela está um pouco com fama de raridade muita gente está procurando e está entrando em contato conosco perguntando se nós temos como vender esta Bíblia passar essa Bíblia porque está sendo difícil encontrar esta Bíblia no mercado livre na Amazon em outros meios aí realmente ela está sumindo mas até onde soubemos ela não vai deixar de existir no mercado não mas por enquanto vai se ter uma pausa e não houve tiragens então está nas últimas completamente ilustrada gente quando eu quero estudar toda vez que eu vou pregar obrigatoriamente eu recorro à cultura do tempo bíblico não se deve preparar sermão sem conhecimento disso vai buscar culturas usos e costumes do tempo bíblico é para você não interpretar não compreender a Bíblia de modo errado então é muito necessário às vezes Jesus está falando de uma coisa lá para aquele momento você acha que é para mim e para você às vezes a Bíblia está falando de uma coisa você acha que é outra coisa tipo há tempo de amar e há tempo de odiar há tempo de odiar há tempo de nascer e há tempo de morrer certo há tempo da vida e há tempo de tirar a vida sério há tempo de matar alguém mas você pode imaginar o que você quiser sobre as escrituras mas o que é bíblico é bíblico você tem que procurar ser o mais escriturista possível ela vai trabalhando com lugares significados de nome de lugares de nome de pessoas vai falando de personagens da história vai trazendo uma linha do tempo da história embora ela não seja em ordem cronológica se ela fosse em ordem cronológica seria melhor do que a própria Bíblia cronológica aplicação pessoal muita gente fala é a melhor Bíblia do mundo é até você ter conhecimento de outras é uma das melhores mas também não é a melhor do mundo tem Bíblias maravilhosas é claro que aqui tem um atenuante a favor que ela é cronológica então essa daqui já pensou em Editora Vida essa aqui em ordem cronológica que maravilha seria então essa aqui está saindo aí do Rodrigo Silva pessoal nós ainda precisamos saber mas acho que ela vai ter alguma coisa aí também de doutrina adventista afinal de contas o homem é um teólogo adventista também não é só arqueólogo então com certeza tem tá então você você não vai ficar assustado quando ele falar que você tem que guardar o sábado né entre outras coisas colocando como condição para a salvação a guarda da lei mosaica né tem algumas outras coisas mas essa aqui não essa aqui é isento desses tipos de problemas doutrinários da Ellen White e das doutrinas whiteana e realmente trabalha com arqueologia eu não estou dizendo que a bíblia do Rodrigo Silva não é uma bíblia boa é uma bíblia maravilhosa é excelente mas essa aqui você não tem risco com questão doutrinária e até quero parabenizar a Editora Vida por essa e a BV Books por aquela né então eis aqui uma bíblia que eu quero dar aqui como dica aqui aos irmãos que vem mandando mensagem para mim dizendo fala da bíblia arqueológica novamente estamos falando aí bíblia de estudo arqueológica da Editora Vida é uma dica toda especial aí para os irmãos e a Bíblia 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 e a Bíblia